Ela participou de um hospício chamado Fazenda, meu amor. Ela arrasou e lacrou mais fora do que dentro do reality. Ah, eu consegui isso, né? Fita, você participou da Fazenda, foi a primeira a sair. Foi. E fora do reality... Mas eu continuei de alguma forma... Cara, você... Olha, as minhas paródias que eu fiz em parceria com o Pedro e o Fabrini, e que a gente colocava toda a eliminação, a gente colocava uma. Essas paródias, antes de hackearem o meu Instagram, porque hackearam o meu Instagram, tiraram todas as paródias. Somando todas as visualizações, deu mais de 10 milhões de visualizações. É impressionante, gente. Ela saiu da Fazenda e começou a criar algumas paródias. Pra quem saía. Pra quem saía. E ela inventava algumas musiquinhas que foram engraçadíssimas. E ela foi causando notícias com isso. Foi. Foi impressionante. Mas as pessoas me paravam na rua, falavam, E eu ouço outras paródias, eu morro de rio. Te cobravam pra fazer as paródias. Você vai fazer, né? Se a semana voou, eu fiz pra todos. Pra todos. Pra todos. E quando saiu? E quando eles saíram do reality, te procuraram, porque eu não gostei daquela paródias, eu não quero saber. Muitos deram muita risada. É. Muitos deram. Outros acharam que eu fui agressiva, que eu fui irônica. Mas eu, escuta, eu não vim ao mundo para agradar a todos. Isso é uma condição fundamental pra você ser feliz na sua vida. Porque se você quer uma receita pro fracasso, é querer agradar a todo mundo. É verdade. É certeza que você não vai dar certo. É verdade. Mas lá de dentro, você participou da tua edição, quem você não tem contato e não quer contato até hoje? Olha, eu, pra te falar a verdade, eu tenho contato, de vez em quando, eu falo com a Nádia, que é muito gente boa comigo, ela foi muito queridinha. Eu tenho contato com o Evandro, com o Rafael pouco, porque o Rafael tá viajando, tá fazendo muita coisa e tal. Mas os outros, eu não conversei mais, não tive contato nenhum. Ninguém te procurou também? Não. Não faz questão? Não. Nenhuma? Não, porque amizade tem que ser uma coisa verdadeira, tem que ser uma coisa, tem que existir liga, né? Química pra você de ser amigo. Você não pode ficar forçando a amizade. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.